Este sou eu. Voltei! E eu perdi 25kg durante 60 dias apenas jogando na realidade virtual. Toma! Obrigado Mark and Zuckerberg. Eu parei de fazer os treinos chatos e convencionais e segui a minha paixão para vencer este bacon. Há 5 anos que vivo com obesidade, 135kg, baixa autoestima e nunca consegui mudar. Mas o que eu não sabia é que só me faltava juntar 2 ingredientes. É verdade, finalmente voltámos aqui ao canal pessoal e tem sido uma longa jornada para perder peso. Mas vocês não acharam algo estranho na minha thumbnail? Na foto do antes eu tenho uma tattoo e na foto do depois eu já não tenho a tattoo. Como é que isso é possível Dark se depois tu perdeste peso e... O que é que se passou aqui? Isso é Photoshop? Vamos começar pelo início! Eu sempre fui magro, ok? Como podem ver por esta foto. Eu sei que pareço um psicopata mas eu sempre fui magro deste jeito. E na altura eu sentia-me muito bem quando me vi ao espelho. Mas nestes últimos 5, 6 anos eu dei aquela leve engordada, sabem? Estar em casa, fazer vídeos, uma rotina mais parada... Enfim, eu tinha que perder peso mesmo, urgente. E eu tomei essa decisão há um ano atrás quando realmente eu consegui arranjar forças para mudar. Fiz precisamente tudo o que eu li na internet que podia ajudar a perder peso. Eu comi de forma mais saudável, eu fiz mais treinos, fiz muita passadeira. Eu corri muito, eu corri muito. Eu acabei por chegar aos 105kg como podem ver por este gráfico aqui. Meu, excelente. Fiquei muito orgulhoso de mim. Esta foto é dessa altura, ok? E eu aí fiquei muito contente. Eu fiquei muito feliz porque, enfim... Eu voltei a ter o corpo que eu gostava de ver ao espelho, ok? E fiquei muito mais ativo, muito mais feliz. Inclusive, nessa altura, coloquei mais vídeos também. Mas, aí está. Eu cometi um erro. Eu só corria e comia salada com frango. Porque foi o que eu vi na internet e pareceu-me ser uma dieta interessante. Claro que vai dar bosta, Dark. Realmente eu fiquei magro, como podem ver, mas eu não mudei a minha cabeça de gordo. Então, muito rapidamente, eu voltei a comer as precarias todas. Açúcar. Voltei a comer, sei lá, de tudo e mais alguma coisa. Dois litros de Coca-Cola por dia. Era uma coisa insana. Eu voltei a achar que zero de 135kg. Que é como eu estou nesta fotografia. Lindo! Adoro! Oh, que barriga tão bonita! Adoro! Quem me der. Mais uma vez eu voltei a odiar o meu corpo. Eu voltei a não me sentir bem. Não é que seja mau, ok? Mas este não é o meu corpo. Como eu não mudei a minha mentalidade de gordo, pessoal, eu precisava de incluir dentro do meu exercício e dentro da minha rotina algo que me motivasse a gostar de fazer exercício, sabem? Não ser só correr, não ser só comer coisas fitness. Porque isso tem que ser feito a longo prazo. Vocês têm que encaixar esse mindset em vocês. Eu, em toda a minha história de tentar perder peso, eu sempre voltei, ganhei, voltei, ganhei, voltei, ganhei, e nunca fiquei realmente magro como eu gostaria. Mas desta vez eu implementei o modo Mark Zuckerberg. Eu vou dividir este vídeo e esta experiência em quatro passos. Tudo aquilo que eu fiz, então, para realmente perder estes 25 quilos e ficar assim, magrito. Ainda falta mais, ok? Eu não estou no auge de corpo ideal, ok? Que eu quero para mim, obviamente. O vosso corpo ideal é o vosso corpo ideal. O meu não é este ainda. E no final eu vou-vos mostrar agora com quanto peso eu estou, ok, pessoal? Eu não o vi ainda, mas eu creio que já perdi mais de 20 quilos, ok? E no final do vídeo eu vou revelar. Enquanto à minha alimentação, pessoal, eu fiz literalmente o que tinha feito já na dieta anterior, mas em vez de cortar completamente os hidratos, que foi o meu maior erro, por isso é que eu perdi peso tão rápido, ok? A dieta low carb faz sentido, faz, mas depois vocês também perdem muito músculo, perdem os nutrientes, ficam fracos, ficam de mau humor, ok? E desta vez, pessoal, eu não excluí os hidratos, eu continuo a comer os hidratos. Simplesmente como coisas mais saudáveis, como comida mais limpa, arroz limpo, sem feijão, sem bacon, como frango limpo, sem ser aqueles trogonofs com natas e temperos assim estranhos, cheios de açúcar e gordura. Simplesmente tenho comido mais limpo e principalmente adicionei os hidratos à minha dieta, mas acima de tudo eu não fiz um corte brusco. Eu continuei a comer o que eu comia, que dá mais ou menos umas 2.400 calorias por dia, ok? Que não é nada mau, é bom até. Sempre me senti com energia, com força e não cometi o erro que tinha cometido há um ano atrás, ok? Porque depois para engordar, muito fácil, é muito fácil. Enfim, eu desta vez comi à vontade, mas não à vontadinha, o que me faz ficar mais ativo e consistente. Outra coisa importante, água, water, water. Já bebi muito mais água, fui mais vezes à casa de banho, é normal, mas faz toda a diferença. Eu na altura, só para vocês terem uma noção, a única água que eu bebia era do café, que eu usava como pré-treino, ou seja, eu bebia um café e ia correr em jejum. Atualmente eu já não faço isso, ok? Eu como álcool um pouco antes. E atenção, eu não vos estou a tentar recomendar o que eu fiz, ok? Porque eu não sou um nutricionista e talvez possa ter feito alguma coisa errada. Eu só vos estou a explicar o que eu fiz para mim para levar isto adiante, ok? Eu não perdi peso só com os VR. Eu até arrisco em dizer que 80% da minha perca de peso foi devido à minha alimentação, ok? A alimentação é importante. A matemática é muito simples. Eu só tive que comer menos do que o que o meu corpo gasta. Ou então, se eu comer muito, tenho que treinar para gastar mais do que aquilo que eu comia. É mais ou menos isso, é matemática. Musculação. Muito importante, pessoal. Porquê? Porque quando nós estamos a perder peso, a tendência é do corpo começar a comer tudo. A gordura, os músculos, começar a ficar assim todo magrinho, todo podre. E eu não queria isso, ok? Desta vez eu estou a conseguir definir melhor o meu corpo. O ombro já está a sair, os meus bíceps também já estão a sair. Está a ficar com o corpo estético, ok? Não é só cardio e comer salada com peito de frango, sabem? A musculação é muito importante porque também aumenta as calorias que vocês gastam diariamente. E isso é muito bom porque enquanto vocês dormem, o corpo está ali a gastar. Tau! Enquanto eu estou aqui sentado a fazer este vídeo, o meu corpo está ali a queimar. Tá, 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 só caloria. Tá, 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 tá. Enquanto eu estou a jogar, está ali. Tá, 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 a gastar. Tá, 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 tá. E a musculação ajuda muito nisso. Desta vez eu estou a treinar, mas não tanto como treinava na altura, porque eu substituí um pouco do treino de musculação para o treino de óculos VI. E porquê? Precisamente para não sentir essa pressão que tenho que levantar pesos ou que tenho que fazer exercício, porque às vezes não me apetece. Às vezes eu levanto-me e não quero fazer peso, ok? Então gamificar o meu exercício faz com que eu, no próximo dia, tenha vontade de fazer, porque sei que vou jogar. Porque é essa a minha vontade. Eu sei que vou jogar, então como isso está agregado a todo o exercício como um todo, vai-me apetecer fazer. Não sei porquê, mas isso em mim resulta. Ó Dark, mas onde é que fazes a musculação? É o quê? Tu vai-se ao ginásio e tu fazes em casa, como é que fazes? Eu fiz o mais básico possível. Eu literalmente comprei dois halteres e comecei a fazer em casa. Só com isso. Exercícios básicos, clean, tranquilaço. Ih, ó Dark, tu és maluco e tens o cabelo azul, mas até me estás a dar uma motivação. Fogo, e agora? Eu estou agordo também e quero começar a fazer pesos, mas eu não tenho pesos. Pá, e agora, Dark, e agora? Muito simples. Façam com arroz. Ih, o quê? Vou ter que comer arroz agora? É para comer arroz? Espera, vou ensinar, calma. Massa serve, mas arroz é o perfeito. Ó. Temos aqui três quilos. Três quilos e meio. Treino de bíceps. Olha só. Estão a ver? É muito simples. É fácil. Agora sim, pessoal, vamos passar à novidade de como eu realmente perdi muitas calorias a fazer o que eu amo, que é videojogos. Apesar de eu não gravar tanto para o canal de jogos e tudo mais, eu passo imensas horas a jogar por dia. Eu digo tipo umas seis horas por dia a jogar, ok? Bora lá, pessoal! O primeiro jogo dos Oculus VR, Beat Saber. É um jogo onde vocês têm que acompanhar o ritmo da música, enquanto cortam assim umas peças com uns lightsabers, sabem? Se vocês tiverem Oculus VR em casa e jogarem este jogo, eu duvido que vocês consigam chegar ao fim de uma música sem soar. Este é um dos principais jogos que me fez perder peso, ok? Anda, rápido! Calma! Calma! Oh, não! Está ficando difícil! Calma! Ah! Calma! Oh, não! Veio a parede! Meu Deus! Consegui! Ah! Uh! Continua! Faz meus braços! Corta! Oh, não! Então, nós vamos fazer uma situação para quê? Corta! Ah! Isto é muito espé... Ah! Perdemos, perdemos! 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 O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Ai, eu estou aqui... Apoio! O que éjang! Oh! Eu estou aqui! Ah! Oh, meu Deus! Ai, estou contra a perna! Meu Deus! Dói-me tanto os braços. Estou aqui, parece um maluco. Eu nunca tinha experimentado este modo assim mais rápido, mas eu vou começar a usar. Tem o tríceps! Olha o bíceps! Olha que lindo o corpo! Ora lá pessoal, este sim é o meu jogo favorito. É o que eu tenho jogado mais tempo. Este jogo é de boxe. Aqui a minha prestação não vai ser muito alta porque já tenho os braços muito cansados de ter jogado o Beat Saber, ok? Mas vamos acabar então aqui a nossa pétina de cardio com este jogo. Este jogo é insano. Curtam só! Ou não? Ok, é muito importante entender... Ah! Este é difícil! Ele tem uns aeroportes! Dá-me os aeroportes! Dá-me os aeroportes! Dá-me! Ai! Alguém não fica ela enquanto não está apurada! Este é difícil! Para caralho! Toma! 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 Meu Deus! Olha! A vontade... O que é isso vai sair? Ela aproveitou! Ela aproveitou! Ela tocou! Sou... Sou capadeiro! Sou capadeiro! Toma! Se acabou la vida de... Ah, estás aqui. Eu ia-me vomitando, juro. Eu vi. Eu levei um suco tão forte. Ladies and Gelamans. In the night. Gelamans. O que é isso? É o homem gelatina. Gelamans. Oh, não. Come on, come on. Come on. Este é o mais complicado. Eu vou ganhar. Calma, anda só. Ah, tenho que me aproximar a ver. Eu já percebi. Estás a dançar? Oh, meu Deus. Ele está muito mau. Olha esse penteado. Estás pronto, Rocky? Ele está com cara de quem comeu o ovo estragado. Por quê? Não sei. Toma. Já vou. Toma, toma. É só que... Padeu. Toma, toma, toma. Ah, isto é muito bom. Ele está para matar. Ah, não. Descansa, descansa, descansa. Ah, para cá. Pá, pá, pá. Toma, 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 toma. Pá, 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 pá. Uá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Eu não deixo de levantar. Ah, deixo um passo atrás. Pú, pú, pú. Toma, toma, toma. Meu Deus. Toma, toma. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Matrilhadora do soco. Ele gostou-me ao canto. Ele gostou-me ao canto. Isso é batota, Rocky. Eu não vou deixar. Eu não aguento mais os meus braços. Vou dar o último soco. Tu viste isto? Tu viste isto? Vi! Vi daqui, de fora. Bora lá, pessoal. Eu estou muito cansado, mas vou ter que me despir agora, que é para ter o peso real. Hoje ainda não comi nada, ok? Portanto, eu estou em jejum. O que quer dizer que o meu peso real é o que vai aparecer agora, ok? Normalmente, quando vocês bebem muita água ou comem pelo menos uma refeição, o vosso peso já varia entre 1 a 2 quilos, dependendo do que vocês comeram, ok? Mas eu estou em jejum, portanto, eu não tenho nada a mais no meu corpo. O peso que vai marcar é o meu peso real, ok? E vamos ver, eu estou curioso. Estou curioso. Calma, ele já deu ali o sorriso. Está neste momento a pesar. Ok, já vibrou. 105 quilos! 35% da gordura! E bom, pessoal, estou muito feliz. Finalmente consegui chegar aos 105 quilos novamente com esta técnica. Obrigado à minha namorada por me ter ajudado muito a conseguir isto. Em 60 dias, apenas com óculos VR, boa alimentação e alguma musculação, pouca, mas eu coloquei também, eu consegui voltar para os 105 quilos. Como vocês podem ver aqui, já está a definir muito melhor o ombro. Aqui o meu pescoço, estes ossinhos aqui já estão a começar a aparecer. Mas eu não vou revelar o meu corpo por inteiro, ok, pessoal? Porque eu ainda vou fazer mais um projeto a seguir a este, para definir tudo. E só aí é que eu vos vou revelar o meu corpo, ok? Espero que tenha incentivado alguém a fazer exercício. Ou se vocês estão desmotivados e estão um pouco acima do peso, eu vos possa, talvez, dar essa motivação. Força! Vou agora tomar aquele banho e talvez fazer uma refeição do lixo para festejar, pessoal, os 105 quilos. Meu, para mim é uma conquista enorme, mas agora vamos tentar chegar aos 85, 90 e definir o nosso corpo, ok? Fiquem à espera de um novo projeto para definir. Aí sim eu vou revelar aqui o meu correpicho. E já sabem, voltamos aqui ao canal, portanto vão sair vídeos regularmente. Comentem aí embaixo o que é que vocês querem ver, pessoal. E obrigado também à minha namorada que já foi embora. Mas ela me ajudou muito também a conseguir isto, pessoal. Meu, só o facto dela não comer porcaria ao meu lado já ajuda imenso o meu psicológico. E ela esforçou-se imenso a fazer isso. Tipo, ela quando ia comer umas bolachas oré ou um bolical ou qualquer coisa assim, que ela pode comer de facto, ela escondia-se de mim para eu não haver a comer e não sentir aquela pressão psicológica de também comer um doce. E isso foi muito importante mesmo, eu dou valor a isso. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se quiserem ver mais vídeos como estes, comentem aí. Fiquem bem. Até à próxima!